Depois disso, nunca mais comprei pizza. Em um recipiente, vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou adicionar também um ovo. E agora, um quarto de xícara de óleo. É basicamente a metade da metade de uma xícara. Vou colocar então, uma xícara de leite. Em seguida, vou colocar uma colher de sopa de açúcar. E também, uma colher de chá de sal. Agora, vou bater tudo muito bem, até essa mistura ficar bem homogênea. Mistura pronta. Vou colocar então, uma colher de chá de fermento químico em pó. E vou misturar vagarosamente. Não é pra bater. Apenas misturar a massa. Assim que a massa ficar pronta, vamos reservar. Então, vamos pegar a nossa sanduicheira. E untar com manteiga ou margarina. Ou também, um pouco de óleo. Vamos untar muito bem. Em seguida, vamos colocar um pouco da nossa massa. Eu coloquei duas conchas pequenas. Pra mim, já está ótimo. Você coloque a quantidade desejada para a grossura da massa desejada. Depois de espalhar muito bem, vou deixar assar por três minutinhos. Passados três minutinhos. Vamos rechear ou colocar a cobertura da nossa pizza. Aqui eu estou utilizando molho de tomate pronto. Agora, vou colocar um pouco de mussarela ralada fina. Em seguida, vou colocar rodelas de calabresa. E então, vou finalizar com orégano a gosto. Fechamos a sanduicheira e aguardamos um ou dois minutinhos até o queijo derreter e terminar de assar a nossa pizza. Pessoal, olhem que coisa linda que ficou a nossa pizza. Façam na casa de vocês. É simples, rápido, prático. E eu tenho certeza que todos vão adorar essa receita. Pessoal, essa receita dá pra fazer quatro pizzas na grossura que eu estou fazendo. Se você fizer um pouquinho mais grossa, vai fazer menos. Um pouquinho mais fina, vai fazer mais. Pessoal, enquanto eu vou montando as outras pizzas, aproveitem e compartilhem esse vídeo no grupo da família, no grupo do serviço. Pra todos que vocês sabem que adoram comer uma pizza. E vão poder estar fazendo essa receita de uma forma simples, rápida e fácil. Pessoal, o recheio fica a seu gosto. Eu estou utilizando em todas as pizzas, molho de tomate pronto e queijo mussarela ralado. E os demais ingredientes, você pode usar a sua escolha. Tomate, pimentão, cebola, orégano. Você pode estar usando bacon, você pode estar usando presunto apresuntado. Você pode estar usando calabresa. Deixe a sua imaginação lhe surpreender. Muito obrigado pra você que nos assistiu até aqui. Pra você que apoia o canal e gosta das nossas receitas. Fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço. Valeu! Tchau. 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 Tchau.